Bom dia, meus amados irmãos, rapazes de Jesus e Salve Maria. Hoje, 25 de julho, segunda-feira da 17ª semana do Tempo Comum. E hoje a igreja celebra o martírio de São Tiago Maior, o apóstolo. E o evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, o que tu queres? Ela respondeu, manda que estes meus filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, o outro à tua esquerda. Jesus, então, respondeu-lhes, não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus disse-lhes, de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará estes lugares, aqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas e as grandes as oprimem. Então vós não deveis ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servo servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, mais uma vez iniciamos a semana com muita alegria, com muito entusiasmo e, acima de tudo, com muita fé e perseverança, acolhendo em nossos corações a palavra do Senhor, acolhendo em nossos corações a missão que o Senhor dá a cada um de nós, como deu aos seus discípulos da época, haja visto que hoje nós somos os discípulos do Senhor. E no Evangelho de hoje, Jesus nos ensina, nos dá uma lição muito grande. Nos ensina, como ensinou aos seus discípulos, com uma pedagogia que lhe é própria. Jesus diz simplesmente que é preciso governar, mas apresenta como o governo deve ser exercido pelo discípulo de Cristo. Então o Senhor nos mostra como devemos governar, como devemos praticar e cumprir aquilo que Ele pediu a cada um de nós. Se alguém quer ser um chefe, terá de ser o servo de todos. Ou seja, não é como muitas das vezes nós pensamos, que para governar, para exercer, para coordenar, tem que ser superior, tem que ser melhor, tem que ser acima de todos. E o Senhor nos ensina que não se deve ser assim. Tem que ser um servo servidor, tem que ser um companheiro, tem que ser um aliado. Se alguém quer ser um chefe, terá de ser um servo de todos, como já dissemos. Jesus coloca a serviço como oposição ao domínio. Jesus quer que nós, em vez de querer dominar, em vez de querer ser autoritários, Jesus tem que ser um servidor, tem que fazer um serviço de doação. Jesus não veio para ser servido, mas para servir, manifestando toda a sua existência como doação. E assim como o Senhor fez, cada um de nós também devemos fazer. Assim como o Senhor fez, para nos dar o exemplo, nós temos que acatar esse exemplo do Senhor, fazendo aquilo que Ele fez. Fazer da vida um serviço de doação ao próximo, não é algo simples, nem imediato, mas fruto de um trabalho constante, de um esforço responsável por superar contradições, rejeções, solidão ou humilhação, e melhorar dia a dia. Então, cada vez que nós caminhamos, cada dia que nós damos passo, nós temos que ser melhor. Ontem, nós temos que ser melhor do que anteontem. Hoje, nós temos que ser melhor do que ontem. Amanhã, teremos que ser melhor do que hoje. Ainda hoje, não é fácil entender ou aceitar, como também não foi para os discípulos. Mas não podemos nos esquecer de contar sempre com o auxílio da graça de Deus em nossa vida. Porque mesmo diante das dificuldades, diante dos obstáculos que a vida nos proporciona, nós temos que contar com a ajuda do Senhor para superar todas as dificuldades. E isso só acontece, queridos e amados irmãos, se nós colocarmos em nossos corações, acima de tudo, a fé e nos entregarmos ao projeto do Senhor. Nos entregarmos como confiança de que Ele sempre nos ajuda e sempre nos ajudará. Queridos e amados irmãos, façamos da nossa vida um serviço ao próximo e seremos grandes no reino dos céus. E que Deus sempre nos abençoe, sempre nos conduz e sempre nos protege. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos pilatos, foi crucificado, morto e decepcionado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, esta sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.